Salve vocês inscritos no canal aí, beleza? Dois, três dias sumidos um pouco Eu tô aqui em Pernambuco Sei que Madre de Deus aí na Bahia é muito bom, né? Nossa praia aí, Madre de Deus Mas aqui Eu resido também próximo à Orla Que é uma maravilha, a Orla do Janga aqui Vou tá mostrando um pouco pra vocês aqui Num vídeo rápido Um vídeo só pra registrar mesmo o momento Durante a semana agora eu vou no centro do Recife Mostrar um pouco da cultura aqui do estado Então, vem conosco Eu vou lá no centro do Recife The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky I want to take a little bit of the center of Recife Marcos Zero, Mercado São José, Aconda Boa Vista Alguns lugares lá bem legais Para poder vocês conhecerem um pouco aqui do meu estado Minhas origens aqui Lugar onde eu sinto muita falta Pernambuco Estou na Bahia Mas meu coração Minha essência está aqui No estado de Pernambuco Quero estar mandando um salve aí Para seu Raimundinho O seguidor do canal O pai de Renê Salve para vocês Raimundinho Olha Salve Estou aqui em Pernambuco Estou mandando um salve diretamente Especialmente para você aí Sucesso Acompanhe os vídeos do canal Compartilha E eu vou levar um pouco de Pernambuco Para vocês aí Observando que Daqui de onde eu estou Do Janga, né? Paulista Para o centro do Recife E eu cheguei a colocar Na pesquisa do Google Dá Em média 17 quilômetros Até o chamado Parque 13 de Maio E assim 17 quilômetros É uma É uma quilometragem Que eu faço tranquilo Tranquilamente Correndo E não sinto nada 17 quilômetros Não é nada Meia maratona A gente está fazendo com 21 E 17 quilômetros Quer dizer Até de uma forma humilde De dizer Para a gente que Tem o costume de correr Praticar corrida 17 quilômetros Não é nada Então Eu vou estar fazendo O percurso Daqui Desse Lugar que eu estou Até o centro do Recife Eu vou fazer Esse percurso correndo Então eu vou estar Levando para vocês Para mostrar Vou registrar Todo o caminho Não vou estar Me preocupando Com o tempo não Porque Eu vou estar Saindo daqui E vou correr Até o marco zero Do Recife Aí eu vou registrar Para vocês Mostrando Um pouco da cidade Cada lugar Que eu estiver Eu vou estar registrando E levando para vocês Aí do canal Beleza? Isso aqui é um pouco Da minha terra Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de avaliar Se possível comentar Se não é inscrito no canal Não deixe de clicar no link Aqui embaixo Ative o sininho das notificações Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E até Até mais